1ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Acopiara Capítulo 1 Da finalidade Artigo 1º A 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será realizada em Acopiara, Ceará, no dia 24 de maio de 2012, no CETEC, conforme disposto na portaria nº 139, 2012, que terá por finalidade discutir as novas perspectivas e desafios da implementação da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E daí? Foi Deus quem quis assim? Devo desistir de viver? Sou gente igual a você. Por que tanto preconceito? Será que eu não mereço respeito? Sei que tenho muitas limitações, mas também sou movido a emoções. o anel que tu me destes era vivo e seguimos, o amor que tu me tinhas era pouco e só acabou. Com licença, pessoal, posso brincar também? Se ele brincar, eu não brinco. Eu também não. Nem eu. Por que eu não vou brincar com esse aleijado? Por que não? Você não tá vendo? O que? Ele é aleijado, mas... E pode sair daqui. Pode sair. Isso é preconceito. Todos somos iguais. Pois vai brincar com ele. Pois eu vou brincar. Não se preocupe. Já estou de saída. Vocês têm muita preconceito. Vamos, pessoal. Voltar a brincar? Vamos! Vamos! Adirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Chica, cara, não virou, cê, cê, não verrou, não verrou que o gato deu, miau. Não adirei o pau no gato, tô, porque isso só não se faz, faz, faz. O gatinho, eu, eu, é nosso amigo, ô, não devemos maltratar os animais, jamais. Sim, senhor, só não estou acostumada a brincar de mim, mas a partir de hoje eu prometo que eu vou mudar. Eu errei, mas acho que posso ver o seu lado e sei que errei bastante. E nada do que eu faço vai apagar o que eu fiz, mas posso mudar o que eu fiz e começo a me pedir desculpas. Me desculpe, filho. Estão todos desculpados. Para os aplausos de todos, senhoras e senhores. Não aceite o preconceito, respeite o próximo como a si mesmo. Teatro de bonecos do PET, professor Martandos, obrigado jovens. E aí E aí E aí E aí